Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E, amigos, o papo de hoje gira em torno de teatro. Olha que delícia conversar sobre arte, conversar sobre teatro e a peça em questão é Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Estevam. Olha que beleza! E para conversar com a gente sobre tudo que está rolando, a peça de teatro, está aqui conosco Tiago Uriarte, produtor da peça. Seja muito bem-vindo, Tiago! Obrigado, Sheila. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, falando sobre esse espetáculo lindo que já rodou no Nordeste inteiro e está chegando no Rio de Janeiro com força total para trazer aí muito entendimento sobre coisas bem bacanas. Então, bom conversar sobre esse livro maravilhoso que é Paulo e Estevam, psicografia de Chico Xavier, escrito pelo benfeitor Emmanuel, e numa linguagem teatral. Fica tão gostoso, fica tão bacana, melhora o aprendizado, toca a emoção, não é? Porque tudo aquilo que vem do teatro, que vem da arte, toca o sentimento, toca o coração, não é, Tiago? Muito, muito, porque é uma arte viva, não é? Então, a gente consegue ali visualizar os personagens, as histórias, as encenações. Isso é muito gostoso. E, Tiago, conversando um pouquinho sobre você, a gente estava falando nos bastidores, e você, então, é paulista? Eu sou paulista de São Bernardo do Campo. Ah, que legal! E está há quanto tempo aqui no Rio? Eu moro no Rio aqui desde 2011, então, estou fazendo 13 aninhos. E está trabalhando como produtor de peças de teatro? O que é mais? Isso. Eu sou ator, produtor, roteirista, né? E agora tenho entrado nessa empreitada de fazer produção de espetáculos. A gente tem bastantes espetáculos aqui no Rio, inclusive espetáculos espíritas, e um deles é o Uma Mulher, um Olhar, a Abigail Paulo Estevam, que é uma história muito linda, que vale a pena ser vista, assistida, entendida, aprendida. Eu estou muito, muito feliz de poder estar trazendo esse espetáculo aqui para o Rio. Então, ela já rodou o Nordeste, agora está no Rio de Janeiro. Então, fala um pouquinho para a gente da peça de teatro. Dá um spoiler aqui para a gente, como é que vai ser? É um pouquinho daquilo que você já falou, né? É uma história muito legal, é uma história muito bacana. É um dos dez livros mais recomendados e mais vendidos do século XX. Isso é muito bacana, né? Conta a história de Abigail, que ela tem um pai executado, e aí ela foge. O irmão dela é condenado, né? Então, ele acaba fugindo também, usando outro nome. Ela tem um noivo nesse novo lugar. Eu não posso dar muito spoiler, mas acontece muita coisa bacana. E aí a gente fica naquela expectativa de o que vai acontecer, né? Com a Abigail, o que aconteceu com o irmão dela, o que o noivo fez para o irmão, toda aquela história de perdão. É muito gostoso mesmo, muito gostoso. E, Tiago, está escrito na sinopse, que é livremente inspirada no romance. Como é que é esse livremente inspirado? Vocês estão seguindo realmente o roteiro? Ou tem algumas coisas assim, que é mais adaptação do diretor? Conta para a gente. A gente segue o livro no tal, só que para poder trazer para o teatro, a gente precisa de alguns artifícios, né? Então, por isso que a gente usa o livremente adaptado. Ah, adaptado. Inspirado, exato. Mas é a história do livro. É a história do livro, né? É a história do livro. E como é que está a cenografia, o figurino? Pela fotografia aqui do banner, né? Que vocês fizeram do post. Parece que está, sim, de primeira, né? Bem característico da época mesmo. Sim, foi um cuidado muito grande, né? Que tanto o nosso figurinista, quanto a direção teve, para poder deixar o mais próximo, o mais real da história, né? Porque o bacana do teatro é isso. A gente vai poder ver aquilo que a gente lê. Então, nada melhor do que a gente poder visualizar também. Então, todo o cenário, ele é voltado e pensado para aquela época, para Jerusalém. Todo o figurino é um figurino pensado, estudado, trabalhado para os figurinos daquela época, para que a gente pudesse deixar a imagem muito viva do que foi psicografado para o livro. E você, particularmente, qual foi a mensagem que ficou para você dessa história de Abigail, Paulo e Estevam? Que é uma história lindíssima, né? Mas até é uma mensagem forte, né? É isso que eu ia falar agora. A mensagem dela é muito forte. Ela traz reflexões muito importantes para a gente, principalmente nos dias de hoje, né? A gente vê que esse livro foi escrito no século passado e é uma mensagem muito forte para os dias de hoje, porque a gente está falando de algo muito verdadeiro, de algo que acontece. Às vezes, a gente não percebe, a gente não vê, a gente não tem entendimento. A ideia do perdão, a ideia do é possível perdoar? É possível a gente seguir a partir disso aqui que aconteceu? Isso aqui que aconteceu, será que teria acontecido diferente se a história fosse diferente? Então, essa mensagem traz para a gente essa reflexão que a gente precisa ter no dia a dia, né? Nada pode ser a ferro e fogo. A gente precisa realmente ter um entendimento de tudo, ter um entendimento das questões, do que está se passando. E é muito importante. Eu amaria que todas as pessoas pudessem ver, pudessem assistir, pudessem ler esse livro, porque traz reflexões muito importantes para a humanidade. Essa questão do perdão, acho que é o que mais toca, não é? E aí, Tiago, não precisa ser necessariamente espírita para assistir uma peça como essa, não é? Não. Pessoa de qualquer religião, não é? De qualquer religião. Porque uma coisa que precisa ficar muito frisada e é muito importante a gente entender é que, independente das religiões, as histórias são as mesmas, né? A Bíblia é a mesma, a história é a mesma. É que cada um tem uma linha para seguir. Só que quando a gente une as histórias, a gente percebe que a gente muda um nome, a gente muda um local, mas a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando do mesmo lugar. E quando a gente está falando de qualquer trabalho espírita, a gente está falando de uma coisa para todo mundo. A gente está falando de algo que atinge a todos, independente da minha religião, se eu tenho religião. A gente está falando mesmo de um acreditar num poder superior, de acreditar numa força maior, né? Então, ele é voltado principalmente para as pessoas que não são espíritas. Porque quem é espírita já tem todo esse conhecimento, já tem todo esse entendimento, né? Aí é mais uma base de estudar, de aprender. Agora, quem ainda não tem esse conhecimento precisa. Precisa muito, né? Às vezes a gente acha que não, mas a resposta para todas aquelas dúvidas que a gente tem na nossa cabeça, ela está tão na nossa frente, tão diante da gente. Só que com os nossos olhos de humanos, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver. E aí, quando você dá uma brechinha e oportunidade para que outras coisas sejam reais, você começa a perceber que tudo poderia ter sido diferente, tudo poderia ter sido melhor. Eu poderia ter acreditado mais naquele sinal. Eu poderia ter acreditado mais naquilo que aconteceu se eu tivesse esse olhar mais voltado para esse lado espiritual, que é lindo. É, inclusive porque a máxima, né? Digamos assim, de abrigar. E o que ama, trabalha, espera e perdoa? São, assim, colocações que servem para todos nós, independente da religião, se a pessoa tem algum credo ou não, né? Amar, trabalhar, esperar pelo bem, esperar pelo que é de melhor, não é? E perdoar é para todos nós. E ainda mais falado com vozes de personagens históricos, que são personagens realmente que existiram, né? Abigail existiu, Paulo de Tarso, que era salvo, não é? O próprio Estevão, um dos primeiros mártires do cristianismo. Então, é uma peça que fica o convite para todas as pessoas aqui em Espírita. Vamos compartilhar, convidar o vizinho, convidar um parente, convidar um tio, um amigo. Vamos encher a sala do teatro, que é para falar de amor, não é, Tiago? A gente está precisando tanto disso ultimamente, sem ser piegas, sem ser nenhum clichê. Mas como a gente está precisando amar mais, compreender mais o nosso próximo, não é? Exato, é exatamente isso. A gente está falando de pessoas que existiram, em verdade, e que sofreram na pele tudo aquilo que está sendo reportado, tanto no livro e agora nessa adaptação. E ter esse conhecimento, né, dessa história que é tão comovente, é incrível. Eu acho que como pessoas, a gente precisa disso, para a gente poder acreditar. A gente precisa acreditar que o mundo pode viver em paz. A gente pode acreditar que a gente pode perdoar. A gente pode acreditar que tudo bem se uma coisa ruim acontecer, a gente pode continuar esperando pela coisa boa, porque ela vem. A gente parece que está sempre em um estado de alerta, de tipo, algo ruim vai vir, algo ruim vai vir. E algo bom vai vir também. Entende? Do mesmo jeito que um vem, o outro vem também. E a gente tem que ter calma, paciência, para poder entender o propósito de Deus naquela situação, naquela história, naquele contexto. Isso é muito importante. A gente viveu um momento muito difícil, falando agora da atualidade, a gente viveu um momento muito difícil no mundo inteiro, que foi a pandemia. As pessoas adoeceram muito emocionalmente. E muitas pessoas não sabem disso, que elas adoeceram emocionalmente. mas a gente tem pessoas que desenvolveram doenças emocionais muito ruins, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, questões emocionais que não estão visíveis. Não é uma ferida que eu estou vendo aqui, que eu estou tratando. É uma coisa muito lá dentro. E quando a gente ter a oportunidade de estudar e ter conhecimento sobre essas questões espíritas, sobre essas histórias que aconteceram e o quão forte elas podem tocar na gente, quando a gente pode trazer a palavra de Deus e o repousar e esperar nele e a gente poder entender isso sem o medo do negativo. Tipo, o negativo ele vai acontecer. Somos humanos, vivemos numa sociedade, vivemos num mundo. O ruim vai acontecer, mas o bom também vai. E aí eu não posso querer também ultrapassar os meus limites, os limites do meu colega, os limites das pessoas para poder conseguir aquilo que eu quero ou pelos meus medos. A gente precisa ter mesmo esse entendimento de que vai acontecer. E o que você, assim, como produtor, o que você acha dessas peças hoje em dia que trazem essa temática um pouco mais religiosa, que falam sobre a fé? Como é que você percebe isso como produtor mesmo? Eu percebo a necessidade que a gente tem dessas temáticas. a gente vê muito produto muito produto comercial voltado para teatro, para cinema, até para TV mesmo. A gente vê muito produto comercial, mas a gente não vê uma coisa voltada para a educação espírita, para a educação emocional. A gente não vê nada voltado para essa educação que a gente precisa num contexto geral. E voltando a falar, não tem a ver com religião, tem a ver com entendimento. e eu acho ela essencial, acho ela muito necessária, eu acho que deveria ser algo que deveria chegar a todos. Eu lembro que a minha mãe fala que na época de escola dela eles tinham educação religiosa, né? E eu acho isso muito importante, eu acho isso muito importante, a gente ter essa educação religiosa, porque a gente precisa entender que estamos aqui, somos um grão, numa imensidão, com um poder maior, né? E a gente precisa ter o entendimento de que tudo é possível dentro da nossa fé, da nossa crença, da nossa realidade. Então, poder trazer esse espetáculo para o Rio de Janeiro, poder levar essa história que é tão linda e que é tão conhecida também, né? É muito gratificante. Eu espero realmente que as pessoas saiam de lá muito tocadas com todo o enredo, com o desfecho. Eu espero que as pessoas sintam dentro de si essa força que Abigail tem, né? Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre Abigail, porque você poderia conversar um pouco com a gente sobre ela, porque é o nome da peça, né? Uma Mulher, Um Olhar. Aí, Abigail, né? Esse olhar feminino de Abigail, fala um pouco para a gente. A história, ela conta exatamente isso. É uma Mulher, Um Olhar. Abigail. A gente está contando o olhar da Abigail na história, né? Essa mulher resiliente, essa mulher forte, essa mulher que luta, essa mulher que espera, essa mulher que acredita, essa mulher que passou por diversas questões, né? Na vida, com o pai, com o irmão, com o noivo, e que continuou ali resiliente. forte, né? Acreditando. E a mulher, ela tem um papel muito importante na vida de todos, né? E isso, eu sinto uma necessidade de que isso seja passado para as pessoas. As pessoas precisam entender o poder da mulher. A mulher, ela tem um poder muito grande sobre todos nós. Inclusive, é quem nos traz ao mundo, né? É quem tem esse poder de nos trazer ao mundo. e através da Abigail, a gente tem, a gente tem a, a gente tem essa noção da força que tem uma mulher naquele, naquela época, naquele mundo, naquela realidade, e trazer isso para a nossa, para a nossa atual realidade, a força da mulher também, né? A necessidade de se entender isso. Poxa, deve ser maravilhoso. mas, olha, eu vou estar presente, vou no sábado. Fala, então, um pouquinho para a gente do elenco, que elenco fantástico, direção. Fala para a gente. Esse espetáculo, ele tem a direção da Luciene Cunha, que, inclusive, ela é a produtora da Rama Cria, que é quem faz todos esses espetáculos voltados para o público espírita, né? No elenco, a gente tem a Débora Muniz, a gente tem a Marita Cury, a Michele Palma, o Ângelo Aleixo, o Daniel Belisario, o Omar Rabá e o Rodrigo Jacomin. Jacomin. Muito legal. Exato. Que é um elenco fantástico, que está trabalhando com a gente desde o início desse espetáculo, né? A adaptação dessa história é do Alberto Centurião, uma adaptação muito linda que ele fez para a gente, né? Do livro para esse espetáculo, que é voltado para o olhar de Abigail para toda a história. Que legal. E tem também a trilha sonora, né? Miguel Briamonte. Exato. Toda a trilha sonora pensada e feita por ele, que foi um trabalho muito gostoso. Eu não participei da produção, né? Porque é uma produção de uma outra produtora. Eu não participei da produção, mas eu participo de como tudo isso se uniu, né? de como chegou a ideia de montar esse espetáculo, de como cada um foi importante. Da direção, a montagem da trilha sonora, ao elenco, a escolha do cenário, do figurino, para que a gente pudesse levar o mais realista possível aquela história e poder tocar o mais fundo possível a cada um que estiver lá com a gente. Vão ser apenas duas apresentações aqui no Rio? Teatro Vanute. Isso. A gente vai estar sexta-feira em Niterói, na Sala Nelson Pereira do Santo, às 20 horas. E no sábado e no domingo, às 17 horas, a gente vai estar lá no Teatro Vanute, no Shopping da Gávea. Ah, então tá. Então, na sexta-feira em Niterói. Repetindo, sexta-feira em Niterói. Às 20 horas. Às 20 horas. E sábado e domingo às 5 horas da tarde, Teatro Vanute no Shopping Center da Gávea. Excelente. Quanto tempo de teatro, mais ou menos, de peça? Mais uma hora? Ele tem uma hora. O espetáculo tem uma hora. Às vezes, às vezes, um pouquinho mais. Tá ótimo. Gente, e assim, e para comprar, basta entrar no Simpla, não é isso? Que o Simpla está vendendo os ingressos. Exatamente. www.simpla.com.br Nos sites do Teatro de Niterói e do Teatro do Vanute também tem lá o link para as pessoas poderem comprar. Tem o QR Code em todo o nosso material de divulgação. A pessoa pode postar ali a câmera com o celular que já vai direto para os ingressos. Excelente. E também, quem quiser, pode entrar pelo Facebook, pelas redes sociais, e da Rádio Rio de Janeiro também é direcionado para a compra do ingresso. Inclusive, a gente queria fazer um agradecimento aqui enorme à CERJ e à Rádio Rio de Janeiro, que a partir do momento que a gente falou que ia trazer o espetáculo para cá, abriu as portas, nos direcionou, trouxe todas as informações, nos apresentou casas que a gente não conhecia ainda, então queria muito agradecer. Estava fazendo todo esse trabalho de divulgação junto com a gente. Agradecer o Roberto, que é diretor da área de comunicação. Agradecer a Giovana, que cuida da parte do marketing aí da rádio. Agradecer a você, Sheila, por ter aberto esse papo aqui para a gente poder falar desse trabalho também. Muito, muito obrigado mesmo. Ah, nós é que agradecemos uma peça assim, a gente dá apoio mesmo, tem que divulgar, não é? E parte da renda vai ser revertida também para a Rádio Rio de Janeiro e para o CERJ, não é isso? Exatamente. Parte da renda das vendas de Niterói e do Rio de Janeiro vão ser revertidas para a Rádio do Rio de Janeiro e para o CERJ, que é a nossa forma de agradecer todo esse apoio, tudo que está sendo feito e de incentivar as casas a continuarem também, né? É muito importante isso. Quanto mais a gente puder chegar até as pessoas, melhor ainda. A gente puder levar a informação, poder levar esse ensinamento que é tão lindo, né? Então, essa é a nossa forma de agradecimento e de apoiar também todo o trabalho. Ai, que ótimo! A gente está passando por uma época tão boa, né? O Wagner de Assis também com os filmes, né? Nosso Olá 2 agora está no streaming, está pela Disney, ele está filmando O Advogado de Deus, né? Baseado em cima do livro da Ziba Gasparetto, filmou Irmãs Fox, que deve ir para o cinema no ano que vem, vocês com peça de teatro. Então, quer dizer, a gente está num período assim tão bom de teatro e de cinema, falar um pouco sobre esses personagens históricos tão bacanas, né? Histórias baseadas em livros que nos trazem esperança, nos trazem mensagem de fé e principalmente mensagem do evangelho, né? Porque tudo isso está baseado em evangelho, tudo isso é Jesus, né? A gente não pode falar de arte sem falar de Jesus. Exatamente, exatamente. E eu vou te falar aqui porque falar de Jesus, falar de Deus é uma coisa que me agrada muito. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe sempre foi de igreja evangélica, né? E toda vez que as pessoas estavam ali sentadinhas reunidas, contando histórias e tudo, eu sempre estava sentadinho ali ouvindo porque eu gosto muito. Eu tenho uma paixão muito, muito grande, assim, por Jesus, por tudo que ele passou, por toda a história, por Deus, né? E poder trabalhar nessa área, nesse lugar, poder levar a palavra dele da minha forma, né? O meu trabalho, isso é muito gratificante. É incrível. Eu gostaria mesmo que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de ouvir um pouco o evangelho, conhecer as histórias, ler a Bíblia, porque eu acho que isso tornaria a gente tão mais paciente, tão mais crentes, tão mais fortes, tão mais... Tudo aquilo que a humanidade precisa hoje, né? Para evoluir, porque estamos aqui para a evolução, né? E tudo que a gente precisa para evoluir está ali, está bem ali. E também, Thiago, eu acho que traz um conforto muito grande para a alma da gente. A gente vê muito desalento, muito desespero e com uma taxa de suicídios, que é uma coisa absurda a quantidade de suicídios. A gente que é espírita, a gente volta e me recebe pedido de alguém, assim, ah, você pode colocar o nome do fulano? Olha, tem umas duas semanas, mais ou menos, que eu recebi de um rapaz que se suicidou. Então, a gente fica... Porque não sai muito na mídia, né? Mas a gente recebe sempre mensagens de pessoas dizendo de pessoas que ou tentaram suicídio ou que realmente levaram lá de fato. E a religião, você saber da imortalidade da alma, você ter uma religião, eu acho que isso fortalece tanto nos momentos de desespero, nos momentos que a pessoa está vivendo um sofrimento, que eu não consigo entender o tamanho do sofrimento de uma alma, de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida. É de um sofrimento que a gente não tem ideia. Exato. Então, tem que ter muito amor de quem está em volta, muita compreensão, muita paciência. E a religião, acho que seria a palavra fé, não é? A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé em algo que você possa ter que aquilo ali possa amenizar um pouco o sofrimento. Então, ver uma peça de teatro, ver uma música espírita, assistir um filme, são coisas assim que eu acho que são pérolas divinas, presentes divinos para a humanidade, porque cada um é tocado de uma forma, através de uma linguagem. Um é tocado pelo livro, outras pessoas não vão ser tocadas pelo livro. Talvez elas sejam tocadas pela música, talvez por uma história comovente, como de Abigail e de Paulo e de Estevam, não é? Sim. E é muito importante você falar isso, principalmente sobre a questão do suicídio, Sheila, porque eu tenho uma história na família sobre isso, vou contar já já, mas como a gente estava falando sobre a pandemia, muitas pessoas adoeceram, são doenças emocionais, né? E quando a gente fala de pessoas que tiraram ou tentaram tirar a própria vida, quando a gente fala dessa dor, a gente está falando de pessoas que elas não querem acabar com a própria vida, elas querem eliminar aquela dor que ela é muito insuportável. Isso, elas querem eliminar o sofrimento, é. Exato, é uma dor tão insuportável, é uma dor tão... E é uma dor que você não consegue tomar um remédio e ela vai passar, é uma dor que ela sabe latente, né? Então, quando ela tenta contra a própria vida e às vezes até consegue, é essa dor que ela está tentando eliminar. Só que... E o remédio para essa dor está exatamente aqui, está aqui, está aqui nos ensinamentos, no Evangelho, está na fé, está na fé. Dói, dói mesmo, Sheila, dói, a dor é muito ruim. Cada um tem a sua questão, a gente não consegue enumerar todas aqui, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que sofrem de ansiedade, eu sofro de ansiedade. Então, eu sei o quanto é doloroso um dia que eu preciso trabalhar e eu estou ansioso e meu corpo não responde, né? E na minha família tem pessoas que têm síndrome de pânico. Então, o quanto é doloroso para essa pessoa sentir a necessidade de fazer alguma coisa, mas não conseguir porque existe um medo dentro dela. Sobre a situação que aconteceu com a sua sobrinha, se eu não me engano, né? Isso, isso. Exatamente. E é... A gente não tinha... Éramos muito próximos na infância, na adolescência, né? Porque a gente tinha uma idade muito parecida. E... Mas nos anos seguintes eu me mudei para o Rio de Janeiro, tudo, então eu não tive muito acesso, né? Mas aí, veio toda a questão, ela acabou cometendo suicídio, né? E o mais... O mais maluco disso tudo, Sheila, é porque ela cometeu suicídio, né? Três meses depois do meu irmão, que é o pai dela, veio a falecer também. É... Após o... De suicídio também ou de outra causa? Não. Não, ele era alcoólatra, né? E aí, com a perda da filha, ele acabou se afundando mais ainda na bebida, né? E acabou vindo a falecer também. E aí, isso fica um alerta muito importante para todos nós. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 19, 20 anos. Nossa. Lameu. Era uma... Pois é. Faz um tempinho já, acho que foi em 2015 isso. Faz um tempinho já. E... Mas isso fica um alerta muito grande para a gente, né? Porque a gente vive uma corrida, a gente vive numa vida que com pressa, achando que a gente não tem tempo para isso ou para aquilo. E a gente esquece do mais importante, que é olhar o nosso... O nosso... Próximo, né? Seja o pai, seja a mãe, seja um irmão, um parente, seja um amigo. Às vezes as pessoas, elas não gritam porque elas nem conseguem, né? Está tudo muito preso, está tudo muito aqui. E isso é muito ruim. A gente precisa ter um olhar mais voltado para nós, seres humanos. A gente precisa ter um olhar voltado mais para... E aí entra a questão da fé, a questão da generosidade, a questão do amor, né? Eu acho que quando a gente tem essas coisas, a gente aprende essas coisas, a gente começa a ver as pessoas de uma forma diferente, a gente começa a agir de uma forma diferente. Problemas todos nós temos, né? Sejam físicos, sejam emocionais, sejam problemas de trabalho, de vida, todos nós temos. Mas não é tudo mais gostoso quando a gente passa por tudo isso, sabendo que a gente pode ter alguém segurando a nossa mão, ou a gente pode segurar a mão de alguém. É muito mais gostoso quando a gente pode fazer tudo junto. É. Nossa, lamento muito. É muito triste mesmo, sabe? Você tem mais irmãos? Você tem irmãos? Eu tenho 10 irmãos. 10 irmãos? 10 irmãos. 10 irmãos. Que legal! Dois já faleceram, então agora estou com oito. Que bacana! Uma família grande! Muito grande! Eu sou caçulinha. Minha mãe está com 86 anos. 86. E a sua mãe é evangélica? Hoje ela não frequenta nenhum lugar, né? Nem igreja evangélica, nem igreja católica, nem centro, nem nada. Mas o último lugar onde ela esteve foi na igreja evangélica. Eu sei. Que bom! E os seus irmãos são todos espiritualizados? Cegam alguma religião? Metade deles eu não conheço direito, né? Porque são muito mais velhos que eu. Sim, entendi. Mas muitos deles são evangélicos também, né? Eu tenho uma irmã que é muito católica. e um ou outro que não tem religião, que não segue nenhum tipo de religião, mas tem muita fé. Nossa! Eu acho que é fundamental, né? A gente tem uma família grande, uma família unida. Dentro da possibilidade de cada um, ainda mais uma família grande, assim a gente entende que as pessoas acabam tomando um rumo diferente, né? Mas eu acho que a fé é fundamental, né? fundamental a gente poder ter com quem se amparar, seja na igreja católica através de um padre, alguém, seja na igreja evangélica, seja no espiritismo, né? Ou em qualquer outra religião, você ter um amparo, você ter alguém que possa segurar a mão no momento difícil, porque não é só a questão do suicídio. Tem outros tipos de desesperos, né? Também perdas de filhos por doença, desempregos, né? Tem tanto, todo tipo de sofrimento, meu Deus do céu, doenças graves. Então, eu acho que faz com que a dor fique menos dolorosa, não sei se dá para falar isso, mas é uma questão de você não ter a revolta. Porque quando a gente passa por um sofrimento com revolta, fica mais amargo, né? Fica mais amargo. Não é? Fica mais amargo, fica pior. Se é que a gente pode dizer que fica pior, mas fica pior, né? É, porque querendo ou não, independente do que a gente esteja passando, aquilo ali não vai mudar pela minha fúria, né? Pelo contrário, acho que ela vai tornar aquilo pior. Eu acho que é esse pior que você está querendo colocar para a gente. E, de repente, se a gente consegue passar por aquilo com resiliência, resiliência, resignação, né? Exato, exato. Que é o que a gente está falando. Todos nós temos alguma questão, algum problema, algo que a gente precisa lutar, algo que a gente precisa fazer, né? E aí vai de todo o nosso trabalho, vai de tudo que a gente faz por nós mesmos e pelo próximo. E está na Bíblia, né? Amar é o próximo. E acho que é uma coisa que a gente tem visto que não tem sido muito praticado nos dias de hoje. E que a gente tem muita necessidade. E a gente sempre se espelha em Jesus, né? Que na hora ali do Gólgota, na hora que ele foi preso, ele foi chamado a debater, a discutir. E ele se calou, né? Diante de Pôncio Pilatos, né? Você é rei? E aí ele dizia, eu não sou rei desse mundo. E determinadas perguntas que Pilatos fazia para ele, ele ia discutir com Pilatos, né? Para discutir. E ele aceitou com resignação tudo e nos perdoou do alto da cruz, né? Então, se Jesus, que não tinha pecados, passou o que passou, não é? Quem dirá a gente? Então, é ler o Evangelho, é sentir o Mestre do lado da gente, nos dando forças a todo momento. E aí vem uma pessoa que nem Abigail e que nem Estevam, não é? Ali é o exercício pleno da fé. Eu acho que falar em Abigail e Estevam é sentir a fé. E Paulo de Tarso veio depois, né? Porque realmente ele ainda estava na revolta ali de Saulo, né? Ainda vivendo muito no mundo da matéria, ainda das questões judaicas, né? Que era o que ele cresceu e aprendeu. Mas quando ele viu o Cristo diante dele, que ele caiu do cavalo, né? Exato. E ele se converte e aceita Jesus, né? Como seu Mestre, seu Guia. E uma coisa bacana também, já que eu acho bacana assim em Paulo, é ele não paralisar na culpa, não é? Isso eu acho fantástico. Ele aprontou pra caramba, aprontou com o Estevam, aprontou a beça, e no entanto, quando ele vê o quanto que ele estava errado, que ele estava cego, cego na ignorância, não é? Ele não paralisa na culpa, gente. Ele assume a responsabilidade do erro e vai corrigir o erro. Vai corrigir a trajetória. Então, tudo isso, a gente serve de ensinamento pro nosso dia a dia, sabe? Exatamente, exatamente, Sheila. É exatamente isso. Eu acho que a culpa, ela não pode... Porque a culpa, ela prende a gente, né? A culpa, ela prende, ela derruba, ela nos leva pra estados de depreciação, depressivo. E a partir do momento que você assume isso pra você, que foi o que o Paulo fez, né? Você assume pra você a sua culpa, mas você age com responsabilidade diante daquilo, né? Você começa a reparar os danos, você começa a agir de uma forma com que... Ok, aquilo aconteceu. Tá bom, eu não consigo voltar no passado pra poder refazer aquilo, mas eu consigo fazer melhor agora. E o que eu posso fazer de melhor agora, né? Eu acho que é exatamente isso. Essa é a mensagem que a gente precisa que as pessoas aprendam, né? Não é o que eu fiz no passado, mas é o que eu posso fazer de melhor agora no meu presente e no meu futuro. É, nossa, o que eu posso fazer agora no meu presente, né? Exato. E visando melhorar o futuro. E falando de você, um pouco do teu trabalho, você tem outras perspectivas depois dessa peça? Tem outros projetos e andamento? Como é que tá? Eu faço produção de bastantes espetáculos, né? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, tem espetáculos próprios, né? Aqui pro Rio, a gente tá vindo agora em agosto com a peça Antes Só do que Mal Assombrado, também é uma peça espírita. Ah, que legal! É, a partir de agosto. Ah, eu precisava até dar uma olhadinha nisso pra você, quem faz a direção. Mas se eu não me engano, acho que é o Rogério Fabiano que faz a direção dele. Ah, Antes Só do que Mal Assombrado, como é que é o nome? É isso mesmo? Antes Só do que Mal Assombrado. Ah, deve ser bom. É comédia? É comédia, é comédia. E aí a gente estreia aqui no Rio de Janeiro, no Teatro dos Grandes Atores, na Barra, no dia 17 de agosto. A gente vem pra cá com outro espetáculo também que chama Casa Comida e Alma Lavada. Também vai ser no Vanucci em setembro, com a Bianca Rinaldi, o Juno Andrade. E espetáculos de casal eu gosto bastante também, né? Porque eu acho que a gente levar essa mensagem, porque se a gente olha em volta, a gente vê as pessoas tão volúveis, as pessoas, elas terminando o relacionamento por bobagens, fazendo trocas, não assumindo o relacionamento porque acha que de repente merece ou vai ter algo melhor ou vai aparecer algo melhor. Pessoas magoando pessoas por conta de pessoas, né? Então eu gosto muito de falar sobre relacionamento também. E eu tenho um espetáculo que foi escrito por mim que tá em temporada em São Paulo chamado DR, Discutindo a Relação. Ih, que ótimo! Também gosto desse assunto também. É um casal que vai pra terapia pra poder resolver outros problemas conjugais. E aí em cena, o que a gente faz? A gente começa a fazer com que eles coloquem pra fora os seus defeitos. Né? E aí permite que quem tá assistindo que a plateia, ela veja e se identifique com aquilo. Sem que a gente precise falar, apontar, mostrar ou qualquer coisa do tipo. Entendeu? Que ótimo! Tem previsão pra vir pro Rio também? A gente ainda não tem previsão. Quero muito trazer ela aqui pro Rio. A gente teve aqui no Rio agora em março. A gente fez algumas apresentações aqui no Rio. Mas como a gente tá em temporada em São Paulo, né? A gente não tem previsão ainda. Mas de repente em outubro, novembro a gente consegue dar um pulinho aqui pra poder fazer aqui. Mas tem muita coisa bacana vindo pra cá. O nome é DR? DR? Discutindo a relação. Ah, que bacana! Então quem tá em São Paulo que tá assistindo a gente fica o convite discutindo a relação DR do Tiago. Você então é roteirista nessa peça? Eu sou roteirista nessa peça. Eu atuei nela durante oito anos também. Agora que eu parei eu falei, não, preciso fazer coisas novas. Mas é um espetáculo que dava pra parar. Porque é um espetáculo que as pessoas gostam muito. É um espetáculo que as pessoas elas terminam o espetáculo elas vêm falar o quanto gostou o quanto tocou elas aonde tocou. A gente já ouviu todo tipo de todo tipo de de troca com o público, né? Todo tipo de devolutiva. E acho que isso é o mais prazeroso no trabalho que a gente faz. É a gente ver perceber a pessoa ali trazendo de volta o que ela recebeu, né? Isso é muito gostoso. É muito prazeroso. Eu ia te perguntar isso. Você já teve assim alguma pessoa na plateia que depois foi conversar com você se contou alguma história pra você se disse assim que aquela tua peça mudou a vida dela ou a forma dela de pensar. Se tiver um caso desse conta pra gente. A gente adora histórias. Sei lá. Tem muita história. Muita. De pedido de perdão. Pedido de perdão ao companheiro agradecendo a companheira por ter ficado ao lado dele numa enfermidade, né? Num problema de saúde. De pedido de casamento. De mulheres mandando mensagens pra gente falando que o espetáculo abriu os olhos pro relacionamento abusivo que estava vivendo. Todo tipo de história. E por isso que às vezes a gente sente dentro que não dá pra parar porque as pessoas ainda precisam dessa informação. Ainda precisam ver isso, né? Mas é muito gostoso. Quando alguém termina o espetáculo e alguém vem falar pra vir falar com a gente a maioria fala nossa eu sou igualzinho a ela ou eu sou igualzinho a ele olha ele faz a mesma coisa isso a gente ouve sempre, né? Mas quando vem um relato mais forte assim do tipo olha aconteceu isso em um dos nossos espetáculos e a pessoa vai assistir direto o espetáculo. Estavam com problemas no relacionamento foram assistir o nosso espetáculo e aí depois vieram falar um ano depois foram assistir novamente o espetáculo e falaram a gente veio assistir o espetáculo ano passado estávamos com problema e graças ao espetáculo que a gente assistiu aqui de vocês a gente conseguiu resolver todo o nosso relacionamento casamos estamos planejando ter filhos porque é isso é olhar pra si o que a gente tenta fazer é que a pessoa não olhe pro parceiro olhe pra si entende? não é onde o meu parceiro tá errando é onde eu estou errando é onde eu o que eu posso fazer de melhor aqui pra que esse relacionamento possa ser diferente pra que eu possa entregar o meu melhor a gente sabe que relacionamentos abusivos que pessoas com transtornos de personalidade e um outro milhão de coisas existem né? mas a gente sabe também que às vezes a gente vive num mundo tão apressado a gente vive a gente vive com medo a gente entra num relacionamento com medo falando que horas que essa pessoa vai me machucar que horas que essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai e a gente fica nessa defensiva né? e quando a gente olha pra gente fala assim não, tudo bem se a pessoa fizer é dela é ela que tem que lidar com aquilo eu vou lidar com o que é meu com o que eu vou fazer né? e a partir desse momento você começa a proporcionar coisas boas pra você pro seu relacionamento pra sua casa pro seu dia a dia você inclusive convida a pessoa a fazer isso junto com você né? e isso e isso nesse trabalho que eu faço é muito prazeroso é muito muito prazeroso mesmo assim como falar né? trazer esses espetáculos espíritas falar de Jesus trazer a palavra de Deus mostrar testemunhos né? porque a Abigail é um testemunho gigantesco lindo maravilhoso Estevam poder levar isso pras pessoas e tentar de alguma forma inserir isso dentro das pessoas isso é muito importante Ai que bacana nossa fiquei doida pra assistir essa peça adorei o tema você tá falando da linguagem do teatro aliás eu acho que é mais profundo é a linguagem da arte gente isso é pura linguagem da arte porque é emocionar e trazer reflexões internas né? eu olhar pra dentro porque não adianta ficar olhando pro outro olhar só de forma invasiva sabe? não a arte ela cumpre seu papel quando ela muda a pessoa por dentro quando desperta alguma coisa quando a gente olha algo novo tudo bem até às vezes no próximo também né? com o que a gente tá se relacionando porque às vezes você não percebe às vezes o abuso você acha que aquilo é uma coisa natural e não é é abuso exato isso é muito forte isso que você tá falando é muito forte tem pessoas que vivem no capresto é não sabem que aquilo é um abuso elas não sabem que elas estão sofrendo um abuso elas vêm de geração né? geração avó que passou pra mãe que passou pra filha que vai passar pra filha e vem e a mesma coisa com o homem o avô que passou pro filho que passou pro neto que passou e aí a gente vem de uma geração que as pessoas elas não percebem que elas estão sofrendo abuso e é abuso psicológico abuso patrimonial abuso até sexual as pessoas elas não percebem isso isso é muito isso é muito forte isso é muito delicado teve um aproveitando essa deixa teve um em uma uma das vezes que a gente apresentou o espetáculo e o espetáculo fala de terapia né? no final do espetáculo um cara levantou e falou assim ah é eu não acho que fazer terapia é uma boa porque quando eu faço terapia o psicólogo me coloca contra o meu parceiro ou coloca a minha parceira contra mim então eu não acho que é legal fazer terapia eu acho que os problemas a gente tem que resolver em casa lógico que a gente não ia discutir com aquela pessoa ali mas aí você para pra pensar e fala assim você tá vendo como a pessoa tem medo de se confrontar? o psicólogo não tá colocando ninguém contra ninguém o psicólogo ele tá te mostrando uma coisa que tá errada você tá disposto a ver? e isso é muito forte nos dias de hoje você tá você está disposto a ver? essa é a pergunta exato você está disposto a ver? você tá disposto a mudar? porque de repente a sua vida funciona dessa forma por exemplo o cara que fala tratar mal xingar e agir de forma errada ele tá disposto a mudar isso? ele quer mudar isso? e essa mulher ou essa pessoa que tá ali naquele lugar recebendo dessas coisas o quão acolhida essa mulher tá sendo essa pessoa tá sendo né? é muito é muito forte e muitas das vezes além da pessoa ser abusada ainda tem complexo de culpa é abusada é se sentir culpada do relacionamento meio bem exato exatamente exatamente isso cheio isso aí é é muito é muito terrível muito terrível e hoje em dia tá muito na moda falar em narcisismo né? como tá tendo palestras e né? na internet de uma forma em geral e a gente vai vendo essa questão da personalidade narcisista dentro do aspecto do abuso né? então coisas que a gente não via antes hoje em dia estão sendo faladas de forma tão aberta coisas assim da área da psicologia sendo falada de uma linguagem pra leigo eu acho que é um despertamento a gente só tem muito material pra olhar né? eu acho que basta querer sim eu sou muito suspeito pra falar disso porque eu estava num relacionamento narcisista um tempo atrás e quem me alertou pra isso foi exatamente o psicólogo né? e o mais interessante disso tudo é o complexo de culpa é como a outra pessoa te faz se sentir culpado por aquilo que não você é culpado pela forma como você reage ao que a outra pessoa te fez entende? e isso é tão importante da gente entender que a minha reação não tem nada a ver com culpa que a minha reação não tem a ver com o que o outro trouxe pra mim isso é muito importante e isso precisa muito ser trabalhado dentro das pessoas né? porque eu reajo aquilo que me traga e aí a pessoa faz com que eu me sinta culpado de ter reagido e eu fico culpado porque a reação me tira de quem eu sou eu não sou aquilo eu reagi àquilo e isso é um assunto muito complexo mas muito importante e muito necessário ter debatido nos dias de hoje né? e o objetivo justamente do relacionamento é a gente viver em plenitude em paz em abundância de felicidade troca quando apenas um é feliz quando você atende simplesmente os interesses de uma das partes e a outra como é que tem felicidade de um lado só a felicidade é coletiva precisa ter os dois né? dentro do caminho ali da plenitude exatamente 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 isso né? às vezes é um confronto tão grande é uma disputa dentro do relacionamento e pra quê? se a gente quer chegar no mesmo lugar né? é a gente quer chegar no mesmo lugar nossa você devia te fazer psicologia hein? é um bom psicólogo eu não quero não não quero não que olha é dar pano pra teatro pra roteiro de peças de teatro hein? eu sou muito emotivo eu sou muito emotivo se eu for fazer psicologia eu vou chorar junto com o paciente não mas eu não digo no tratamento mas pelo estudo mesmo pra te trazer material de estudo sabe? não isso eu já pensei bastante também já pensei ou uma pós ou uma coisa assim né? exato tem pós que você não precisa fazer a faculdade de cinco anos e você só faz uma especialização é interessante sim sim eu tenho um projeto mas aí é papo pra outro pra outro momento mas eu tenho um projeto e uma vontade muito grande que é abrir um centro onde possa ter um psicólogo um psiquiatra um advogado possa ter um lugar onde as pessoas possam se sentir acolhidas que elas saibam que elas podem procurar e que elas vão ter ajuda ai que bacana comunitário e gratuito que você tá querendo dizer? isso exatamente ai nossa que bacana porque é uma coisa que ninguém tem acesso a fato eu faço terapia e eu sei que não é barato fazer terapia é muito caro é exato e é uma coisa tão necessária e aí as pessoas procuram esse tipo de e quando você procura terapia social acaba sentando uma fila que só sabe quanto que você vai ser atendida e nem sempre é tão barato assim exato tem alguns carros que fazem gratuito mas é é uma fila terrível uma fila de espera é um psicólogo que está que trabalha em rede pública é um psicólogo que está com milhões de pacientes não consegue dar o devido atendimento ou atenção ao caso do paciente e é algo muito importante é algo muito necessário as pessoas precisam o acesso a terapia deveria ser muito mais fácil porque as pessoas precisam elas precisam muito é concordo com você fala um pouco das suas redes sociais então quem quiser seguir seu trabalho conta pra gente que a gente vai te encontrar eu tenho a minha rede social pessoal que é Thiago com TH Uriarte com T Mudo no final eu tenho o Instagram da nossa produtora que é arroba Uriarte Produções lá consegue ver todos os espetáculos que a gente está produzindo que a gente está fazendo Uriarte né Uriarte Uriarte não tem Mudo no final e lá consegue ver todo o nosso trabalho tem o o Instagram da Ramacria que é arroba ramak aonde você também consegue ver todas as informações sobre o Abigail e sobre outros espetáculos espíritas que a Ramacria também faz que produz que leva pro Brasil inteiro que é muito bacana muito legal Ramacria K R I Y A Ramacria Produções Produções muito bacana Tiago foi muito bom conversar com você queria que você deixasse as suas palavras finais né e deixar com você o convite pra peça de teatro eu quero muito na verdade agradecer novamente todo o apoio do Sede o apoio da Rádio Rio de Janeiro agradecer por essa entrevista aqui Sheila né pra poder levar a informação para as pessoas eu quero convidar todo mundo todo o Rio de Janeiro pra estar junto com a gente nessa sexta-feira em Guiterói às 20 horas na Sala Nelson Pereira dos Santos e sábado e domingo às 17 horas no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea pra acompanhar essa história linda que a gente tá trazendo com todo amor com todo carinho com toda dedicação pra nossa cidade uma mulher um olhar Abigail Paulo e Estevam venha ver essa história venha se emocionar venha conhecer essa história através do olhar da Abigail né a gente espera todo mundo os ingressos estão à vendas em Simpla.com.br tem vários lugares aí tem promoção pra todo mundo lá no Beneficiente Sede e Beneficiente Rádio Rio de Janeiro que é pra é pra todo mundo é pra ser um fácil acesso pra todo mundo porque a gente quer além de ter uma casa cheia a gente quer levar essa história pra todos então vem junto com a gente ai obrigada Tiago olha desejo sucesso que a casa esteja cheia viu e vou querer ver o DR aqui no Rio até o final do ano vou ficar na torcida né que essa peça deve ser muito bacana também então amigos fica o convite né pra assistir Abigail Paulo e Estevam aqui no Rio de Janeiro e Niterói no final de semana Tiago muito obrigada tudo de bom pra você sucesso eu que agradeço Sheila mais uma vez muito obrigado muito sucesso pro seu programa e a gente vai se ver em breve com certeza porque eu sou simpatizante sou amante do espiritismo eu quero muito tá conhecendo mais e mais mais que bom a gente vai se ver no sábado sábado eu tô lá assistindo a peça e eu gostaria de agradecer aos nossos amigos internautas pela parceria de sempre estão sempre junto com a gente não é mesmo e queria também pedir gente vamos nos inscrever no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro falta pouco pra gente conseguir chegar a 50 mil inscritos já estamos com 49 mil e meio quase 49 mil e meio então daqui a pouquinho estaremos chegando uns 50 mil inscritos então convide seus amigos os seus parentes pra se inscrever aqui no programa no YouTube da Rádio pra que a gente possa difundir ainda mais os conceitos do Evangelho e da Doutrina Espírita e também não se esqueçam de participar do Clube da Fraternidade todas as informações no site da Rádio rádio rio de janeiro ponto digital fiquem com Deus gratidão sempre pela companhia de todos vocês paz e bem a todos e até semana que vem tchau tchau tchau